Fala aí galera, beleza? Josimo aqui na área de novo, sem o menos amar no vídeo E aí galera, no vídeo de hoje eu vou trazer aqui pra vocês os 5 melhores nomes da Racial Mania Os 5 melhores aí, pelo menos ao meu ver, é uma opinião pessoal minha Mas vou deixar também inicialmente algumas menções honrosas Antes de começar, claro, eu achei que é pra vocês que deixar seu like no vídeo Eu sei que eu não ouvi o canal, se inscreva Faz inicialmente algumas menções honrosas, eu vou falar aqui primeiramente de Roman Reigns Roman Reigns, ele é um dos nomes aí que vem se destacando bastante aí na Racial Mania Muitos apontam que ele pode superar Hulk Hogan em matéria de ter meia-eventes de Racial Mania Ele pode no futuro aí superar Roman Reigns que atualmente tá com 5 meia-eventes de Racial Mania Então pode ser que ele alcance aí o Hulk Hogan mais adiante É aquele que tem grandes possibilidades de ele alcançar 5 Hulk Hogan que tem 8 Então pode ser sim que ele alcance E Roman Reigns vem muito destacado em meia-eventes de Racial Mania Na maior parte deles, ele vem saindo vitorioso Então, Roman Reigns aí, eu vou colocar ele aqui nas menções honrosas Porque a parte desses destaques de Roman Reigns aí, esses últimos aí que ele teve Eu acho que ele não chegou aos pés dos nomes que estão pelo menos na lista principal Então vocês vão ver que vão ter vários empatos, podemos dizer assim Mas Roman Reigns eu acredito que ele não chegou a alcançar aqueles nomes Mas é um cara que eu acho que ele não podia pelo menos ficar de fora das menções honrosas Daí também eu vou falar de Seth Rollins, cara O Seth Rollins, ou o Messias Seth Rollins, como vocês ferem Ele também é outro que está aqui na nossa lista O Seth Rollins, que teve já uns grandes momentos em Racial Mania Já teve o seu cashim de Racial Mania, os grandes combates nos quais ele já fez Então eu vou colocar ele aqui nas menções honrosas Porque Seth Rollins, apesar disso tudo aí Eu acredito que ele não chegou muito perto dos nomes que estão na lista principal Vou colocar ele aqui nas menções honrosas Porque é um cara que eu acredito que no futuro, pode ser que eu grave uma lista aí no futuro Uma lista atualizada E ele esteja em alguns patamares mais acima Mas eu acredito que com essas conquistas que ele tem atualmente na WWE Eu acredito que ele não tenha chegado perto daqueles lá Pelo menos em relação à Racial Mania E sem contar também que Seth Rollins nas últimas Racial Mania Ele acabou saindo derrotado, né Na última que ele passou por aí, você lembra muito bem Que ele perdeu para o Cesaro E também, antes dessa daí, ele perdeu para o Kevin Owens Então eu vou colocar Seth Rollins aqui na menções honrosas Também eu coloco aqui na menções honrosas Hulk Hogan E eu estou colocando ele aqui único e exclusivamente Porque Hulk Hogan é o superstáculo mais main events de Racial Mania Ele tem oito main events de Racial Mania E hoje é o que tem mais Posso ser que ele seja ultrapassado por Roman Reigns Alto são os boatos que Roman Reigns ultrapassará Hulk Hogan aí no futuro Mas Hulk Hogan, ele até hoje É o superstáculo mais main events de Racial Mania Estando com oito E eu vou colocar ele aqui na menções honrosas Uno e exclusivamente por isso Porque a perda de todos esses main events Eu acredito que nenhum deles O combate em si tenha sido bom Eu acho que foi chamativo mais pelos nomes envolvidos E não pela qualidade do combate E para chegar aqui na menções honrosas Eu vou colocar o Nature Boy Rick Flair Rick Flair é aquele que ele não podia faltar Pelo menos nas menções honrosas Porque é um cara que quase sempre faz bons combates Ele que na maior parte desses combates que ele fez na Racial Mania Ele saiu derrotado Ele venceu apenas um Que foi o de equipe Em que ele lutou junto com o Evolution Contra a tag do The Rock E do Mick Foley E os demais ele acabou perdendo Mas Rick Flair Ele na Racial Mania As vezes que participou Foi excelentes combates Já fez combate contra Undertake Contra Shawn Michaels Daquela vez também das tags Que eu falei pra vocês né Então assim eu acredito que Rick Flair Ele fez esse embosso com o Bastante Ele tá na Racial Mania Apesar de que Como eu falei anteriormente Eu acho que eu vou colocar Rick Flair aqui na menções honrosas Porque os momentos que ele teve na Racial Mania Não chegaram muito perto De o que rolou aí Semelhante aos nomes que estão aí na lista principal Então eu coloquei ele aqui pra fechar as minções honrosas Agora sem abrir a lista principal Na quinta posição Eu vou colocar um empate entre três wrestlers E um deles é John Cena John Cena ao meu ver É um dos grandes nomes da Racial Mania Ele quase sempre quando participou Fez excelentes combates Principalmente em condição de combate Por títulos mundiais Já fez combate contra The Raw Contra JBL Então John Cena ao meu ver Ele fica aí na quinta posição Empatado com outros dois nomes E o segundo nome no caso É o Edge O E.A. Superstar Edge Também é um outro nome Da Racial Mania Que ao meu ver É um dos outros grandes Que a gente tem aí Nesse PPV aí Da WWE Eu acho que o principal combate Que ele fez na Racial Mania Pelo menos ao meu ver Teve o lá Com o Undertake Esse ao meu ver Foi o melhor que ele já fez Mas também já teve uns Que ele teve Um contra o Edge Que ele saiu derrotado no caso Mas foi um grande combate Teve também um contra o Randy Orton Que apesar de não ter sido lá Essas coisas Mas foi um combate até memorável Muitos fãs até hoje Comentam ele Entre outros E também já que eu falei De Randy Orton Randy Orton também É o terceiro nome aqui Que está empatado Na quinta posição Randy Orton aqui É o terceiro nome Ele que também É outro grande nome Da Racial Mania Já fez excelentes combates E ao meu ver A gente está empatado Com o Eddie E John Cena Aqui na quinta posição Daí Na quarta posição A gente vai ter mais um empate No caso Entre dois wrestlers E um deles é The Rock O Brahman Bu The Rock Eu acredito que ele fez Grandes participações Na Racial Mania Já teve vários Main Events Apesar de muitos deles Ele ter perdido Saindo derrotado Na maioria Mas The Rock Ele já fez Grandes participações Em Racial Mania Eu acho que uma das Mais marcantes Foi a dele Contra o Triple A Aquele combate Que ele teve Contra o Triple A Valendo Mundial Que tinha ele Também com outros wrestlers Mas também foi Outro grande combate E o principal É com certeza Contra Stone Cold Os combates Do The Rock Com Stone Cold Em Racial Mania Com certeza São os mais marcantes E diga-se passagem O que está comparado Aqui com o The Rock É o Stone Cold É o Stone Cold Que está aqui Comparado com o The Rock Em questão de destaques Em Racial Mania Eu acredito que os dois Estão pau a pau aqui Estão empatados Em matéria de ser Dois grandes nomes De Racial Mania Já protagonizaram Grandes lutas Em Racial Mania Eu acredito que eles dois Com certeza Não podiam ficar Em posições diferentes Se não empatados Eu acredito que eles estão No mesmo patamar Pelo menos falando Em questão de Racial Mania Eu falo em questão De Racial Mania Que eu acredito que eles Estão empatados Então eu coloco aqui Os dois É porque Esses combates Estão grandes grandes coisas Já teve o Stone Cold Ganhando Já teve Realturn Do Stone Cold Mais adiante Depois teve Realturn Do The Rock Nossa cara Até rei muita coisa Então Esses combates De The Rock E Stone Cold Aqui em Racial Mania Fica empatado E os dois empatados Obviamente Na terceira poção Eu vou colocar O The Game Triple Aid Cara Triple Aid Ao meu ver também Ele é um dos grandes nomes Que a gente tem Na Racial Mania Ele fica aí na terceira posição Fica aí com o terceiro lugar Porque ao meu ver Triple Aid Ele foi o terceiro melhor aí E é bem interessante Que Triple Aid Ele é o Superstack Que mais tem derrotas Em Racial Mania Ele tem 13 derrotas Mas Triple Aid Eu acredito que Apesar disso tudo aí De derrotas Ele tá até equilibrado Porque Em compensação Ele tem 11 vitórias Vamos lembrar disso Então Triple Aid Eu vou colocar ele aqui Nessa posição Porque É o nome Que eu acredito Que a perda Dessas derrotas Ele tá equilibrado Com as vitórias dele E ele teve Grandes participações Diga-se pra Sá E Triple Aid Também Ao meu ver Ele tem a melhor Entrada em Racial Mania As entradas De Triple Aid Nessa lista E não podia ficar Em outra posição Senão O segundo lugar Porque Sean Michaels Ao meu ver É um dos grandes nomes Da Racial Mania Ele fica apenas Atrás de um nome Que a gente já fala Daqui a pouco dele Mas Sean Michaels É impresso Nanto o tanto De combates bons Que ele já fez Em Racial Mania Se você pegar Antigamente Lá ele fez Um grande combate Contra Razor Ramon Que se você trouxer Pra hoje Até que esse combate Envelheceu bem Também ele fez Um grande combate Contra Ric Flair Grandes combates Também Contra Undertaker Isso aí eu não podia Deixar de citar Combate também Contra Chris Jericho Nossa cara Até tem muito combate bom Até contra John Cena Também Então cara É muito combate Pra falar sabe Dá até fazer um vídeo Falando só desses combates Mas com certeza Sean Michaels É um dos grandes nomes Da Racial Mania E ele fica só Atrás de um nome Na primeira posição Eu coloquei O Undertaker Undertaker ao meu ver É o melhor nome Da Racial Mania Eu acredito que A maior parte Que está achando Esse vídeo Concorda comigo Que Undertaker Seja o melhor Muitos até apontam Undertaker Como o maior Todos os tempos Na WWE Eu acredito que Isso é um pouco Discutível Mas ao meu ver Undertaker Sem sombra de dúvidas É o melhor Da Racial Mania Undertaker já fez Diversos combates Em Racial Mania Disputa por cinturões Mas eu acho Que o grande Chamativo SP dele É a sua streak Que eu acredito Que seja Inquebrável De no caso Ele ter feito 25 vitórias Em Racial Mania E o detalhe É que Undertaker Ele estava Com 21 vitórias Ele conseguiu 21 vitórias Seguidas Em Racial Mania Sem ser derrotado Aí ele foi derrotado Só para o Brock Lesnar E com certeza Undertaker Não ficaria em outra Posição Abaixo do primeiro lugar E com certeza